Ei, não adianta correr não, não adianta não meu cheiroso lindo, eu vi tua visualização no meu vídeo, eu vi que você curtiu meu vídeo, o que que tá acontecendo hein? Você está gostando de mim, está? Fala comigo ué, não fica sumido de mim não, eu vi sua visualização no meu vídeo, eu vi sua visualização, eu vi que você visualizou meu vídeo, que você está visualizando, mas você não está comentando, não está curtindo, e eu quero saber o porquê que você não está comentando, não está curtindo, você tem medo de mim é? Não fique com medo de mim não ué, se for pra aqui pra me elogiar com muito amor e carinho, você é bem vindo tá? E eu vou receber seus elogios, seu carinho, seu bom dia, seu boa tarde com maior amor, então não fique com medo de mim não, pode falar comigo, fala assim, oi Mônica, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que tu vai ver esse vídeo, mas interaja comigo, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Então...